José de Alencar foi um escritor cearense, o primogênito de mais de dez filhos de um casal de primos, sendo seu pai um ex-padre e político de projeção no Império. Alencar mudou-se menino para a corte, cursou o direito, parte em São Paulo, parte em Olinda, chegou a advogar no Rio, mas a literatura o absorveu. Foi cronista do Correio Mercantil, redator do Diário do Rio de Janeiro, tentou fazer carreira na política, mas, ao contrário do pai, assumiu posições retrógradas, uma delas com relação à escravidão, dado que pesa em sua biografia. Alencar ocupou o lugar central na literatura romântica brasileira devido à natureza e extensão da obra que produziu. Escreveu peças de teatro e romances como Guarani, Senhora, Irassemas, Minas de Prata. É o patrono da cadeira número 23 da ABL por escolha de Machado de Assis. Faleceu aos 48 anos de idade, vítima de tuberculose.